Olá, meu nome é Israel Gara, sou o Lloyd Desaiber e estou no teatro há muito tempo. Mas é o seguinte, o que eu venho falar aqui hoje é que é imperdoável um ato tão odioso dessa direita fascista que fica invadindo os sites, os sítios de outras pessoas, principalmente o que foi feito agora com esse outro. É imperdoável.